Olá Infantil 2, olha a Tia Lícia aqui novamente e hoje é quarta-feira e a Tia Lícia tá assim ó com o coração abertado de saudade de vocês e como vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim E alguém sabe quem é esse daqui? É um peixinho! Vamos cantar a musiquinha do peixe? Vamos lá? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Lívia lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Luísa lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o André lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Lívia lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Júlia lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Iorrona lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Tia Lívia lá do fundo do mar Vai sair todo mundo do mar Vai sair todo mundo do fundo do mar Não é? Porque o peixinho vai tirar todo mundo de lá O peixinho azul Dá tchau para o peixinho, crianças Tchau, crianças Tchau, tchau E agora, sabe quem está chegando? Lá do rio Olha aqui quem é O indiozinho Vamos cantar a música do indiozinho? Vamos lá? Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez do pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Ainda bem que não virou, não foi, gente? E aqui, quem sabe o que é esse daqui? É o caranguejo Olha aqui os caranguejos Vamos cantar a música do caranguejo? Quem que sabe? Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixinho Quem que lembra? Vamos começar? Novamente no caranguejo Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré É a musiquinha do caranguejo Muito bem E quem gosta de andar de carro? Quem gosta de passear de carro aí? A tia Lícia gosta de passear de carro Você gosta da Lívia de passear de carro? Gosta da Luísa? André, Laila, Maria, Júlia, Sofia, Johanna e Ragaça Vocês gostam de andar de carrinho? A tia Lícia também gosta Então vamos cantar a musiquinha do carro? Vamos lá? Vou guiando o meu carro Fom, fom Vou guiando Fom, fom Guiar pra lá Fom, fom Guiar pra cá Fom, fom Aperta o freio Da marcha ré Que eu vou frear Tchuuu Mas a tia Lícia foi muito devagar Vamos mais rapidão? Vamos lá? Vou guiando o meu carro Fom, fom Vou guiando Fom, fom Guiar pra lá Fom, fom Guiar pra cá Fom, fom Aperta o freio Da marcha ré Que eu vou frear Tchuuu Muito bem E a tia Lícia trouxe aqui Um livrinho Que tem vários animais Tá? Conhecendo a floresta Vamos ver qual animalzinho Que tem aqui primeiro É a girafa Olha aqui a girafa Alguém lembra da musiquinha na girafa? Alguém sabe a musiquinha na girafa? É assim, ó Girafa, girafinha Girafa do pescoção Quando passa na floresta Todos gritam PESCOÇÃO Qual será o outro animalzinho Que tem aqui? Vamos ver O que é esse aqui? Vocês conhecem esse daqui? Que te canta Muita musiquinha dele Que mora lá na lagoa É o jacaré Então, ó Prepara a musiquinha no jacaré Vamos cantar a musiquinha no jacaré? Vamos? Jacaré Passeando na lagoa Jacaré Passeando na lagoa Sobe e desce Passeando na lagoa Sobe e desce Passeando na lagoa O jacaré Viu o beijinho Abriu a boquinha Mostrou os dentinhozinhos Comeu o peixinho Morreu o peixinho Olhei para lá Olhei para cá Quando vi o Zé Buchecha Comecei a buchechar Buchecha 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 Qual será o outro animalzinho? Será que vocês conhecem? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu conheço Ver se vocês conhecem também Quem será? Quem será esse animalzinho? Ah, olha o que que é Alguém sabe que animalzinho é esse? É um touro É um touro Olha o tomando chifre dele Vamos cantar a musiquinha do boi Vamos? Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora Coitadinho Tem outro Tem outro também Tem outro também que é assim Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esses meninos que não gostam de dormir Não, não, não Não pega eles não Ele é bonitinho Ele chora Coitadinho Qual será o outro? O elefante Quem gosta do elefante? Lindo, não é? O elefante O que é o elefante? Alguém sabe que cor é o elefante? É a azul Muito bem O elefante é azul Então agora vamos fazer nossa oração Vamos lá Junta as mãozinhas Vou fechar os meus olhinhos E abrir meu coração Igualzinho a gente grande Vou fazer minha oração Meu querido Papai do Céu Quero te agradecer Por tudo que tem me dado Pela minha saúde Pela saúde da minha família Pela saúde das minhas professores Abençoe o mundo inteiro Amém Cinco letras maravilhosas Que são? Cinco letras maravilhosas Que são? J-A-E-S-U-S 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 De Jesus Jesus Muito bem Vocês são muito inteligentes E hoje a nossa atividade Vai ser de coordenação motorofina E percepção visual Ontem a tia Lícia pediu Para a mamãe separar Um pouquinho de feijão preto E um pouquinho de feijão de outra cor Foi? Então a tia Lícia trouxe aqui Um pouquinho de feijão E dois pires Tá? Dois pires Dois pires Ou duas vasilhas Dois pratinhos E aqui a tia Lícia colocou O feijãozinho preto E o feijãozinho de outra cor Qual será a nossa atividade de hoje? Nós vamos ter que colocar aqui O feijão preto E aqui o feijãozinho da outra cor Tá? Fazendo isso Nós estamos trabalhando A percepção visual E também A coordenação motora Tá? Então ó Pega o feijãozinho preto Coloca aqui Pega o feijãozinho preto O feijãozinho de outra cor Coloca aqui Aqui a gente vai colocar O feijãozinho preto E aqui o feijãozinho de outra cor Aqui o preto E aqui o de outra cor Tá? Então ó Faz aí Que a tia Lícia vai fazer aqui Vamos ver quem termina primeiro Vai lá Começando Não pode trocar gente Não pode Vamos lá Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Preto de um lado De outra cor Do outro Ai meu Deus A tia Lícia está se atrapalhando Ai meu Deus Não pode Não pode gente Não pode misturar Não pode misturar Tá bom? Não pode misturar Preto aqui E da outra cor aqui Não pode misturar o preto Com outra cor Vamos separar Vamos trabalhar A percepção visual A coordenação motora De pegar o feijãozinho E colocar aqui A organização Certo? Tudo isso Nós estamos trabalhando Olha a tia Lícia está terminando Cuida 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 aí gente Bora Faz só Mamãe não pode ajudar Mamãe não pode ajudar Mamãe Só orienta Tá bom? Deixa eles pegarem Só orienta Mamãe Deixa eles fazerem Só Só orienta Eita A tia Lícia está quase acabando O que vocês estão fazendo Eita acabando Bora Rapidão Rapidão gente Vamos ver quem termina primeiro Eita que a tia Lícia está acabando Preto Preto Amarelo Preto 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 Se mais Seja preto 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 Tô acabando Tô acabando E Acabei Aqui A tia Lícia colocou O feijão Preto E aqui A tia Lícia colocou O feijãozinho De outra cor Nós separamos O feijãozinho Do lado Preto E do outro O de outra cor Então assim Nós trabalhamos A percepção visual Das crianças Trabalhamos A coordenação motora A organização A concentração Certo? E a agilidade Também Não foi? Estava falando tudo isso? Muito bem Foi muito legal Vocês gostaram? Quem não puder fazer agora Pode fazer depois Com a criança Está certo? Mamãe Para a gente parece ser fácil Mas para eles não é Tá? Então ó A tia Lícia vai ficando por aqui Porque está na hora Até a próxima aula Então até amanhã Beijinhos para vocês E tchau, tchau Tchau Tchau